E além do futebol, a Copa do Mundo também vai mostrar ações de sustentabilidade, como a certificação ambiental dos estádios e o incentivo ao ecoturismo. O Mundial também vai incentivar o consumo de produtos orgânicos. Kits de lanches vão ser distribuídos para os voluntários e quiosques espalhados pelos pontos turísticos da cidade-sede vão comercializar produtos da agricultura familiar. A pimenta malagueta é a base da produção da Claudete, que é a agricultura familiar. Com ela, a Claudete faz geleias e também deixa pronto para o consumo vários tipos de pimenta, a defumada, em conserva e em polpa. Toda a produção é orgânica, sem uso de agrotóxicos. E para ela, a Copa do Mundo vai ser um impulso para novos consumidores dos produtos. A minha sustentativa é bem alta, porque além de mostrar o meu produto, não vai ser só para o Brasil, vai ser para o mundo todo. A Copa da Copa é o mundo todo. E também, vou mostrar também que nós temos a agricultura familiar e o selo da agricultura familiar, né? Que fortalece a gente. Entre os dias 19 e 25 de junho, a Claudete vai expor e vender os produtos aqui, no Museu da República, em Brasília. Uma oportunidade dos turistas que vão estar na capital federal conhecerem um pouco mais sobre os sabores típicos brasileiros. Pontos turísticos das cidades-sedes da Copa do Mundo vão contar com os quiosques da agricultura familiar. No total, 25 mil famílias de agricultores familiares de todo o país participam da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. O Brasil é referência hoje no mundo nessa produção e nós temos que incentivar o consumo. É um consumo sustentável, ajuda também na agenda de redução da obesidade e principalmente de valorização das cadeias da sociobiodiversidade. O Brasil tem uma biodiversidade gigantesca e nós estamos aliando isso com a inclusão de milhares e milhares de agricultores familiares no Brasil. É uma agenda que junta o social, o ambiental e o econômico. O programa é apenas uma das ações de incentivo à sustentabilidade durante a Copa do Mundo. Até o fim deste ano, todos os estádios vão contar com certificação internacional por seguirem modelos de construção e gestão sustentável. E também para o Mundial, o Brasil lançou a iniciativa Baixo Carbono na Copa para diminuir a emissão de gases poluentes. O compromisso do Brasil era mitigar as emissões diretas, associadas à estrutura da Copa, desde a construção das arenas até o processo de mobilidade urbana, o processo de segurança, etc. Essa mitigação de emissões diretas, a partir de uma metodologia que foi reconhecida pelas Nações Unidas como modelo, já foi 100% compensada. Essa mitigação já foi realizada, o que significa que nós começaremos a Copa do Mundo com já o Green Goal. Fizemos já a mitigação, é a primeira vez que na Copa do Mundo isso acontece e mitigamos 50% a mais das estimativas iniciais. Abertura Abertura Abertura